. Olha só... Victor, você não viu essa mulher aqui. Meus leitores é que não viram, então, bem. Tá querendo me prejudicar, porra? Casamento em perigo? Tá preocupada com teu marido? É mesmo, sabe dele? Ele é bom pra você? É. Vem comigo? Eu não posso fazer isso com ele. Você tá presa a ele, é isso? Você não pode ou você não quer? Eu não posso, eu não quero. Você é meu amigo ou não é? Não! Nós não vamos permitir que a força das trevas ocupem o nosso espaço. Ele podia estar interessado só na sua alma. Você tá enganado. Ele se interessa pelo meu corpo também. Tô com tanto medo. Medo de quê? O que pode acontecer? Nós vamos permitir? Promete que você volta. Vem comigo. I'm not. Eu queropal. Vem comigo. Presente. Mas, ó. Você só pode abrir num dia que você estiver... Bem desesperado.